Salve, quebrejinha! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô ótima. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu vou estar testando o safadezo do Flávio. Quero nem ver esse vídeo. Então, vai funcionar o seguinte. Eu vou começar a atiçar ele, falar algumas coisinhas, colocar uma roupinha top e a gente vai ver a reação dele. Se inscreva no canal, ativem o sininho e também deixe muito o dedo no like. E siga a gente no Instagram que vai estar logo aqui embaixo, demorou? Então, vamos lá. Gente, o Flávio, ele acabou de entrar no banho. Eu vou posicionar a câmera e já vou esperar ele, que eu já coloquei uma roupinha aqui. E vamos ver qual é a reação dele. Vou posicionar a câmera agora. E aí, vamos lá. 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 você está me arrumando? é a pergunta do que está me arrumando? é não dá para fazer um lápis de fazer para mim é 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 Você tá duvidando a minha capacidade. Você é louca, Tia? E essa carinha aí? Você é otário, mano. Otário, por que vai? Você é louca, esse vídeo tá legal. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tô dormindo. Gente, então foi esse o vídeo. De tecer de safadeza do meu namorado. Que é completamente safado, como vocês viram, né? No vídeo. Tá com o rabo virado agora. E é isso aí. Não vai falar com seus inscritos? Oi. Então é isso, gente. Deixe muito dedo no like. E é nóis.